Olá garimpeiras, tudo bem com vocês? Espero que estejam todas bem. Gurias, eu sou a Liz Oliveira e eu vim aqui hoje para trazer mais um festival de garimpos do nosso brechó Guria Garimpa. Gurias, lembrando, se tu não está inscrito no canal, tu te inscreve já para não perder nenhum vídeo de garimpo. Gurias, e também, além de se inscrever no canal, vocês precisam ativar o sininho de notificação para o YouTube avisar vocês toda vez que entrar vídeo, tá bem? Esse vídeo mesmo que eu estou gravando agora, ele vai entrar fora do nosso horário tradicional, que é as 20 horas, né? Não é o nosso vídeo principal. Então, se tu não está inscrita no canal e tu não ativou o sininho, tu não vai ver esse vídeo no horário que ele entrar, tá bem? Então, não perde tempo, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Provavelmente, embaixo, eu não lembro direito, mas eu acredito que embaixo aqui da tela vai aparecer o ícone de inscrição, né? E o sininho de notificação. E o sininho só vai aparecer se tu está inscrita, tá bom? Porque, não sei se foi ontem ou antes de ontem, uma garimpeira me disse, Liz, eu não achava o sininho. Aí ela viu que ela ainda não era inscrita no meu canal. Ela já é minha cliente, mas ela não era inscrita no canal ainda, gurias. Então, muitas vezes, vocês estão vendo o vídeo e não estão inscritas. Então, se inscrevam para não perder, tá bem? Gurias, olha só. As roupas já começaram, né? A voltar das higienização. Então, assim, ó, os vídeos já estão ficando montados, já estou montando, está vindo cada peça maravilhosa. Quem não, quem tem o meu WhatsApp, né? Quem já, já se inscreveu, já se inscreveu, já adicionou o nosso WhatsApp, eu não sei se para todos, se eu não adicionei vocês, eu não sei se aparece, mas eu estou postando no status, tá bem? Algumas informações, algumas coisas dos bastidores do brechó. Então, se tu não tem o número do nosso WhatsApp, tu já salva, tá bem? Para te não perder essas notificações do status, tá bom? Também. Tá bom, gurias? Assim, ó, o nosso vídeo plus já está praticamente montado, né? Vão ser, no mínimo, dois vídeos, tá? Com peças lindas, lindas, lindas. Assim, ó, gurias, a gente fez um trabalho intenso, né? Para conseguir preparar essas peças para vocês, né? Então, é só, se tu usa plus, tu já te prepara. Principalmente, assim, ó, se tu usa tamanhos bem grandes, né? Ou se tu não usa e tu sabe alguém que use, então já passa o vídeo para essa pessoa, tá bom? Já passa o vídeo não, já passa o canal para quando o vídeo entrar, a pessoa não perder. Assim, gurias, eu preciso que vocês comentem, tá? Para mim, hoje, né? Nesse vídeo agora e no vídeo das 20 horas, o melhor horário para vocês para o vídeo plus. Ele não vai ser o vídeo das 20 horas, porque os vídeos das 20 horas eu posto para as garimpeiras de todo tamanho, inclusive para as peças plus, porque eu separei peças plus para os vídeos das 20 horas, tá bom, gurias? Gurias, eu sei que eu falo bastante, né? Mas hoje eu precisava também dar esses recados para vocês, tá bom? Lembrando, gurias, nós somos um brechó, tá? Um brechó com curadoria. Não sou bazar, gurias, eu não me classifico como um bazar, tá bom? Então, assim, ó, todas as minhas peças estão higienizadas, né? As garimpeiras que já estão recebendo as caixinhas, já estão vendo como são enviadas, né? As minhas peças, né? Tudo arrumadinha, tudo cheirosinho, assim, tudo bem organizadinho, tá bom? Então tá, gurias, bora para o garimpo, que esse recado ficou gigante. Ah, o garimpo de agora, gurias, são de peças que entraram na reserva e saíram, tá bem? Ou não foram garimpadas. Então, assim, ó, é uma nova chance de tu garimpar aquela peça. Algumas eu já diminui o valor também, tá bom, gurias? Bora para o garimpo? Gurias, nossa primeira peça é essa calça suede, ó, linda, gurias. Ela é uma peça linda, 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 tá bom? Ela tem esse fechinho do lado aqui, tá? Ela veste quadril 80, cintura 80 e quadril 100, tá? A marca dela é preta, preta café, tá? Tamanho M na etiqueta. Ela estica um pouquinho, gurias. Assim, ó, ela tem esse detalhezinho aqui, tá bom? Nessa peça. Gurias, ela tá agora por 15 reais, é nosso código 1, essa calça de suede, tá bom? Ela tá bem linda mesmo. Nosso código 2, tá? É essa regatinha aqui, é uma regatinha da Jessica, tá? Ela tem um pouquinho de elastano, mas não muito, só pra dar uma modeladinha. Gurias, essa peça, ela veste gosto 90, tá? E 50, deixa eu ver, só confirmar ali, porque eu não entendi meu número, e 61 de comprimento. Ela tá apenas 10 reais, gurias. Então, assim, ó, esse vídeo tá pra garimpar até, né? Tá bem bom, tá bem linda as peças, gurias. Infelizmente, assim, gurias, antes eu não anotava a fila, né? Então, tem várias peças que acabaram saindo da reserva e eu não lembro as próximas garimpeiras. Gurias, nosso código 3 é essa batinha, tá? Ela tá novinha, gurias, ela tá na etiqueta ainda. Ela veste gosto 92, 72 de centímetros, né, de comprimento. Ela tá 12 reais, gurias. Tá bem linda. 92 de busto, tá bom? Ela tá na etiqueta. Nossa próxima peça é essa calça, ela é estilo uma calça capri, tá? Ela não tem elastano, essa calça xadrez, ela não tem elastano. Ela não é uma calça longa, tá, gurias? Tem esse detalhezinho de amarrar. Gurias, essa calça, ela veste cintura 90, tá? E 89 de quadril. Não, tem alguma coisa errada. Eu acho que eu medi errado. Gurias, eu vou pausar o vídeo, vou tirar as medidas e já volto. Só dei uma pausinha no vídeo, gurias. Assim, ó, ela tem 90 de cintura, tá? E 112 de quadril. Ela é aquela calça de tu usar mais soltinha, tá bom? Nosso código 4, ela tá 15 reais, gurias. Ela não tem elastano, tá bom? Nosso código 5, essa blusinha bordô, tá? Eu sei que teve garimpeiras que me pediram ela e acabou que eu não... não lembro, tá bem? Essa peça, gurias, veste 100 de busto e 59 de comprimento. Ela tá por 15 reais. Bem linda e bem estilosa, né? Botar um colar, assim, bem, bem estiloso, fica bonitinho essas peças mais lisa, né? Foi nosso código, gurias, 5. Nosso código 6, tá? Essa calça tamanho 36, gurias. Tamanho 34, 36, tá bom? É uma calça flare. Ela estica, tá? Mas é, porém, ela é bem pequenininha mesmo, tá? Eu acredito que até um 34. 34. Gurias, essa calça, é, 34, ela tá 15 reais agora, tá, gurias? Tá bonitinha essa peça. Nosso código 6. Nosso código 7, gurias, é essa blusa em voalzinho, ó. Bem bonita, tá? Essa peça, gurias, veste, deixa eu ver aqui, 98 de... não, tá erradinho. Ela veste 90 de busto, tá? E 65 de comprimento. Gurias, o que que aconteceu? Essa peça, não sei por que que ela tá aqui, porque eu não anotei ali, tá? Então, assim, ó, deixa eu só ver. Ela vai ser o nosso código 31, tá, gurias? Eu vou botar aqui, deixa eu ver a minha caneta, eu não tô com a caneta aqui, vou deixar ela separadinha. Ela vai ser o nosso código 31, tá? E ela tá 14 reais. Ó, 14 reais essa peça, tá bom? Da zoa e alguma coisa. Não conheço, tá bem? Nosso código 31, gurias, não esqueçam. Gurias, nossa próxima peça, deixa eu voltar aqui minhas folhinhas, minhas anotações. Achei a caneta, tá aqui, tava embaixo da folha. Gurias, é esse vestido, tá? Ele tem esses detalhezinhos aqui na gola. Gurias, essa peça, tá? Veste busto 108, 82 de comprimento. Não. 98 de busto, tá? E 100 de comprimento. O cachorro da vizinha aqui resolveu acordar agora, gurias. Eu vou ter que ali baixar a minha porta, tá bom? Vou dar uma pausinha de novo no vídeo. Ó, ele calmou, vamos ver, vamos ver se ele vai... Não, voltou. Tá bem, gurias? Esse vestido tá 15 reais. Fechei a minha porta pra dar uma amenizada, né? Quando ele latir. Gurias, nossa próxima peça, tá? É o nosso código 8. Ela veste 108 de busto, gurias. 82 de comprimento, tá? Tá por 18 reais. Essa camisa aqui, bem linda, ela é uma manga 3 quartos, tá? Bem bonita. É um citim, ela é da Marisa. Na etiqueta tá tamanho 46, tá, gurias? Mas ela veste 108 de busto, ó. É uma camisa alongada. Bem chique, bem chique mesmo. Tipo, uma sobreleg, né? Pra usar de sobreleg vai ficar show também. Com uma bota, um sapatilha, fica muito bonito. Gurias, nosso código 9, tá? É esse vestidinho jeans que veste busto 82, tá bem? 95 centímetros de comprimento, né? Daqui, aqui. Deixa eu mostrar mais assim, tá? Ele tá, gurias, por 15 reais, tá bem? Tá bem bonitinho, bem inteirinho. Ó, pra vocês verem. Todo de botõezinhos, ó. Bem lindo. Esse foi o nosso código 9. Gurias, eu acho que eu vou esperar um pouco. Esse cachorro parar um pouco. Gurias, nosso código 10 é essa blusa em rendinha, ó. Gurias, essa peça é uma peça mais usadinha. Achei até que tava rasgadinha, mas não é. É uma peça mais usadinha, tá bem? Ela tá bem bonita, assim, a renda tá bem inteira, porém, a malhazinha embaixo tá mais usadinha, tá? Mas não perde o estilo da peça. Tá bem bonita, ó. Tem um sapinho aqui. Gurias, ela veste 100 de busto, tá? E 54 centímetros. Ela tá por... Deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar aqui. 10 reais. Tá bem? Tá bem bonitinha essa peça. E estilo, ó. Gurias, nossa próxima peça, nosso código 11, tá? É essa blusinha de linha, uma regatinha. Olha, bem bonita. Bem bonitinha essa peça. Gurias, veste 86 de busto e 58 de comprimento. Ela tá 15 reais, ó. É uma linhazinha e tá bem impecável, tá bom? Nosso código 11. Nosso código 12 é essa camisete pretinha. Tá se vendo, Liz? Tá se vendo que é pretinha. Gurias, ela veste 84 de busto, tá bem? E 65 de comprimento. Ó, tá bem bonitinha. Aquela manguinha dobrada. A peça preta, a gente chega perto do vídeo, né? Dá a luz e parece que tá desbotada. Gurias, ela tá por 15 reais, tá bom? Nosso código 12. Nosso código 13 é essa blusinha aqui, ó. Em rendinha. Também essa peça foi há poucos dias, gurias. Desculpa. E foi garimpada até mais de uma vez. Acho que me pediram ela, mas acabou que eu esqueci, tá bem? Então, assim, ó. Se tu quer a peça, se tu quer muita peça, diz assim pra mim, Liz, então me põe na reserva, tá? Que aí eu sei. Se a peça liberar, eu vou lá, vejo o dia e aí já te chamo e pergunto se tu quer, tá bom? Gurias, ela veste o busto 100, 65 de comprimento e tá 15 reais essa blusinha. Bem bonitinha, ó. Olha a manguinha de renda, ó. Linda, linda, linda. Ah, tem esse detalhezinho atrás, gurias. Nossa próxima peça é essa blusa da Jessica, tá? Ela é toda listradinha, assim, tá bem bonita, gurias. Bem bonitinha essa peça também. Ela veste, gurias, 104 de busto, tá? E 61 de comprimento. Tem um detalhezinho em V, um detalhezinho, uma golinha em V, gurias. Tá bem? Ela tá por 15 reais essa peça, tá bom? Linda, 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 gurias. Deixa eu ver, é 14, código 14. Quem tem vizinhos, assim, que tem cachorro, aí a gente passa esse trabalho, gurias. Os cachorros, você resolve se acordar na hora que a gente resolve gravar o vídeo. Gurias, olhem esse blazer bonito, tá? Bem lindo, mas bem amassado, né, gurias? Vocês sabem que eu não passo roupa porque eu tenho medo de ficar de passar. Olhem esses botões perfeitos, tá bom? Gurias, esse blazer veste 92 de busto, 68 de comprimento, tá? Tá por 25 reais. Ele é uma lã, tá? Tá bem impecável, bem serinho. Tamanho 42, né, tiquê? Tá? 25 reais. Olhem a manga dele. Os detalhes. Mega estiloso, gurias. Mega estiloso. Cheio de pelinho que eu sinto nervosa. Bem acinturadinho e mais alongadinho, né? Bonita essa peça. Gurias, nossa próxima peça, nosso código 16, tá? Veste busto 92 e tem 95 de comprimento. Ó, o cachorrinho resolveu acordar de novo. Tá, gurias? Ele tá por 18 reais, tá? Ele estica, ó. Estica tanto até que soltou. Tá bem? É um vestidinho que estica bastante, né? Então, gurias, se tu tem, tipo, um 95 de busto, gosta de usar uma peça mais justinha, dá pra te garimpar ele, tá bom? Porque ele vai esticar, ó. Ele vai modelar o corpo, ó. Bem modeladinho, ó. Que bonita essa peça. Muito bonita. Gurias, nossa próxima peça, tá? É esse bud, né? É esse bud que veste 88 de busto. Tem 70 centímetros, tá? E ele tá por 18 reais agora, gurias. Gurias é uma peça em CGC, tá? Ele é uma peça das antigas, né? Mas, porém, olha esse estilo. É um veludinho molhado, tá, gurias? Essa estampa tá linda, bem retrô. É um veludo molhado. Essa peça tá perfeita. Perfeita, perfeita. Gurias, nossa próxima peça, nosso código 18, é esse macacão, tá? Ó. Esses dias teve um macacão, tomara que caia, né? Mas esse não é tomara que caia, tá, gurias? Esse é uma regatinha. Gurias, ele veste busto 86, tá? Tem 145 centímetros de comprimento. Ele tá por 12 reais essa peça. Nosso código 18. Nosso código 19. É essa bermuda alongada, sabe? Tipo, aquele bermudão, assim. Com cove bem alto, gurias. Ela é de tecido, tá? Um tecido caneladinho. Tá? Que também estica, tá? Estica bastante. Gurias, ela veste 74 de cintura. E tem 72 centímetros de comprimento. Não. Deixa eu só confirmar aqui. É, 72 de comprimento, tá bem? E ela estica, ó, gurias. Ela estica bastante. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa peça, gurias, tá por 13 reais. Tá bom? Bem bonita. Gurias, nossa próxima peça, código 20. É esse blazer, tá? Também teve mais de uma garimpeira me pedindo ele. Acabou que eu não marquei, não me pediu pra entrar na fila, né? Gurias, ele é todo estiloso, ó. Assim. E aí, ele tem um detalhezinho por cima. Ele é uma lã, tá, gurias? Na etiqueta tá XL, mas ele veste 106 de busto, tá? Pra as garimpeiras estilosas, ó. Ele tem um biquinho aqui na frente, ó. Bem lindo, como se fosse um estilo um colete, né? Bem bonitão mesmo. Nosso código 20 tá 25 reais, gurias. Nosso código 21, tá? Essa blusinha, ela estica da gangue, tá, gurias? Ela dá uma esticadinha. Gurias, essa peça tá por 15 reais agora, tá bem? Tá bem bonita, né? Uma estampa, ela é um verde, tá, gurias? Não sei se tá dando pra ver direitinho. Uma estampa, um verdezinho musgo, tá bem? Código 21, gurias. Nosso código 22 também, gurias, foi mais que uma pedida, mas acabou que eu não marquei. É esse colete, tá? É um colete CGC, gurias. Olhem esses botões. Olha essa fenda aqui, esses detalhes de bolso. Ele é um colete alongado, tá, gurias? Muito bonito, muito chique, muito estiloso. Tá, gurias? Essa peça aqui veste 94 de busto e 73 de comprimento, tá? Por 18 reais. Gurias, se tu não mediu teu peito aqui assim, teu busto, tu mede, tá? Teve um vídeo até que eu mostrei pra vocês como faz essa medida, tá? Pra tu não perder teu garimpo, né? Então, tu garimpa peças que vão servir em ti, tá bom? Tem peças, gurias, que eu aconselho vocês pegarem até um pouco maior, né? E outras, se ela estica, dá pra pegar até a mesma numeração. Gurias, nosso próximo garimpo é esse blazer vintage, gurias, também. Olha que tudo essa peça. Olha aqui, ó. Esse detalhe aqui, assim, de flores, esse tecido. Ai, esse tecido é lindo, gurias. Lindo, lindo, lindo. Olhem por dentro, assim, ó. Gurias, ele tem um tecido mesclado, parece que é manchado, se olhar no vídeo, né? Mas tu olhando aqui, tu vê direitinho, né, pessoalmente, que é o tecido dele que é assim, tá, gurias? É o tecido, ó. Não sei se tá dando pra ver perfeitamente no vídeo, do jeito que eu vejo ele aqui, tá bem? Mas ele tá lindo, lindo, lindo essa peça. Gurias, ele veste 104 de busto, tá? E 77 de comprimento. Porém, é fechado, né, gurias? Se tu quer garimpar pra usar ele abertinho, dá pra tu usar com um pouquinho mais de busto, tá bem? Tá 25 reais esse blazer, gurias. Tá assim, ó. Pras garimpeiras que amam vintage, né? Estilosas. Tá perfeito. Gurias, agora a gente tem essa regatinha aqui, tá? Ela veste 108 de busto. Tá bem bonitinha, bem impecável, gurias. Veste 108 de busto. 71 de comprimento. Ela tá por 10 reais, gurias. Tá bem bonitinha essa peça também. De usar mais soltinha, né? Então, assim, ó. Se tu tem... Eu aconselho até um 106 de busto, mais ou menos, pra não usar tão apertadinho, tá bom? Nossa próxima peça, gurias, é essa blusinha. Ela também não estica, tá? Ela tem um corte bem bonito. Bem bonito. Ela é cinturadinha, assim, ó. Ela é bem pretinha, mas aí dá esses reflexos do preto. Gurias, essa peça veste 90 de busto, tá? E 56 de comprimento. Daqui e aqui, tá bom? Ela tá por 10 reais, gurias, essa blusinha. Ela não tem elastano, tá? Ela tem uma costura... Olha aqui, detalhe na frente. Deixa eu botar pra... Ela tem essa fendinha na frente. Ela tem essas costuras aqui. Ela modela no corpo, tá, gurias? E veste 90 de busto, tá bem? Modela o teu corpo. Modela não, gurias. Ela modela no corpo. Ela não modela o corpo, tá bom? Gurias, nosso próximo garimpo. É esse moletomzinho, tá? Da Petenat, do Mickey. É um CGC, gurias. Como eu já disse pra vocês, é uma peça mais usadinha, tá? É uma peça mais usadinha. Mas é um CGC e do Mickey, né, gurias? Então, assim, ó. Pensa no estilo dessa peça. Ele veste 106 de busto, tá? Mas também é de usar um pouquinho mais soltinho. E 62 de comprimento, tá bom? Ele tá, gurias, por 12 reais agora. Olha o garimpo. Que tu vai levar CGC, né? É um moletinho, tá? Bem lindo. Por 12 reais, gurias. Linda, né? E estiloso. Gurias, nossa próxima peça, tá? Esse croppetzinho também vintage, tá? Também CGC, ó. Pras estilosas, pra fazer aquele look, né? Daquela guria do bebê. Porque eu não olho o bebê, gurias. Eu acompanhei muito nas redes sociais, né? Que ela bota uma camisa branca e bota ele por cima. Eu achei bem bonito esse estilo também. Gurias. Essa peça veste 94 de busto, tá? E 43 de comprimento ele tem, tá bom? É uma peça também, ó. Ela foi mexidinha aqui, acho que diminuída, tá? Tá uma costura bem por dentro. Então, assim, ó. É uma peça mais usadinha, tá bom, gurias? Mas ela não perde o estilo dela, né? Se tu gosta de garimpar esse tipo de peça mais antiga nessa pegada vintage, tá lindo, gurias. E ele tá, deixa eu só confirmar aqui, 12 reais, gurias. Ele é um jeans, tá? Um jeans grossinho. Muito bonito. Tem fechizinho atrás, esse elásticozinho. E tá 12 reais também, gurias. Nossa próxima peça, mais um CGC, gurias. É esse tricôzinho, tá? Bem bonito, bem fofinho. Também é CGC na etiquetinha, tá? Veste 90 de busto e 54 de comprimento, tá? Ele tá por 15 reais agora, essa peça. Linda, linda, linda. E a qualidade, né, gurias? Peças CGC foram fabricadas há mais de 23 anos, gurias. Então, assim, ó. Tu já imagina a qualidade, né? Se ela se manteve até hoje, a qualidade. Porque não se fazem mais coisas como antigamente. Gurias, nossa próxima peça é essa blusinha, tá? Ela é um tecido mais grossinho, né? Mais encorpadinho. Ela é um tecido brilhosinho, tá? É um tecido mais quente. Também é CGC, tá, gurias? Ela veste busto 100, tá? E tem 71 de comprimento. Ela tá por 10 reais, gurias. 10 reais essa peça. Bem bonita. Nossa próxima peça, gurias. É este blazer. Lindo. Também teve pedido, gurias, mas eu esqueci. Olhem estes botões. Ai, gurias, que lindo esse botão. Já pensei até em fazer um brinco com um botão desse, mas não vale, né, gurias? Essa peça tá tão linda que não dá pra tirar, né? Mas imagina um brinco. Que luxo. Que luxo esse botão. Eu, quando era mais nova, fazia, gurias. Eu fazia brinco. Já fiz bijuteria. Fiz bastante coisa. Gurias, ele veste 110 de busto essa peça, tá? É um blazer de tecido mais fininho. Ele não é forrado, ó. Tá? É mais transparentezinho aqui. Tá bem? Ele tá por 20 reais essa peça. Veste 110 de busto. E tem 77 de comprimento, ó. Uma peça mais alongada. É nosso código 30, gurias, tá bom? E o 31 é aquela peça que surgiu. Isso que eu montei esse vídeo e não vi, gurias. Não me dei conta que tava essa linda no meio, né? Essa linda intrusa, ó. Tá bem? Ela tá por 14 reais. É código 31. Gurias, o garimpo agora, nosso primeiro garimpo. Acabou por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A segunda oportunidade de tu garimpar aquela tua peça. Vou fazer outros vídeos referentes também a garimpos que ficaram e não saíram, né? Mas assim, gurias. Agora, nesses próximos garimpos, já não tá ficando peça. Tá bem? Não tá ficando peça. Então, assim, ó. Não te esquece, né? 20 horas é o nosso vídeo principal. Tá bom? Ativa o sininho de notificação. Fica aguardando. Caso eu atrase, gurias. Porque o último vídeo, um dos últimos vídeos, não sei se foi sexto ou sábado, eu tive problema com a internet e aí atrasou. Então, assim, ó. Acompanha no status do WhatsApp, tá bem? Se tu não tá aparecendo o meu status pra ti, me chama e diz assim, Liza, adiciona meu número pra aparecer. Aí tu salva meu número que eu vou aparecer ali pra ti. Tá bem? Muito obrigada pelo carinho de vocês, gurias. Desculpa qualquer coisa. Lembrem de comentar aqui no vídeo, tá? O melhor horário que vocês querem que eu lance o vídeo plus size, tá bom? Tô com ele já praticamente, assim, ó. 95% pronto, tá? Um deles, porque vão ser, assim, ó. No mínimo dois, né? Ou três. Porque, assim, a gente fez um trabalho bem grande pra conseguir essas peças, que são bem difíceis, né, gurias? Peça plus é, assim, ó. Bem difícil, mas a gente conseguiu. Quem tá, tem acesso ao meu status do WhatsApp, vai ver que eu postei uma arara, assim, ó, recheada, recheada, assim, ó. São mais de 120 peças, se eu não me engano. Tá, gurias? Então, assim, ó. Fiquem atentos, tá bem? Ah, e tão me pedindo, tão me perguntando bastante sobre os casacos de couro. Eles tão higienizando, gurias, e vão começar a vir entrar nos vídeos, tá bom? Então, não perde, te inscreve no canal, né, ativa o sininho de notificação e tenha uma boa semana. Obrigada, gurias. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.